A nossa energia sexual, como ela deve ser expressada? Qual a importância dela? Se o sexo só deve ser feito depois do casamento, ou se não tem nada a ver, sexo casual, etc. Nem casual e nem depois do casamento. A vibração, a energia sexual, o conhecimento da manipulação das frequências, da energia de Kundalini, é de extrema importância para a nossa saúde física, mental e espiritual. As religiões manipularam esse conhecimento para deixar o ser humano doente, para que o ser humano não se desenvolva como um ser divino na Terra. A frequência da criação, a energia vibracional ativa, a energia vermelha da Kundalini, a energia sexual é a energia da criação. Nós temos que manipular ela corretamente. Nós temos que aprender a utilizá-la de forma saudável, equilibrada. Nem para um extremo, nem outro. Nem para a deturpação sexual, nem para a repressão sexual. Nenhuma coisa, nem outra. Nós temos que ter uma saúde sexual, pautados em princípios e valores que nos fazem evoluir. Não importa se você tem uma vida sexual ativa ou não. Você deve manipular as suas frequências sozinho ou em casal para que você consiga ter uma saúde equilibrada com a sua sexualidade. Não importa em que nível, mas você deve sim buscar um equilíbrio e manipular as suas frequências sem repressão e sem desequilíbrio, sem deturpação da sua energia. Tudo deve ser feito em neutralidade emocional, inclusive a energia sexual também, que é a mais importante frequência emocional que nós temos. E é ela que nos dá o combustível da cocriação para a programação da nossa vida. É a energia sexual que move a nossa vida, que nos traz aquilo que nós queremos e não queremos. Então temos que tomar muito cuidado com o nosso desejo, com aquilo que nós estamos plasmando, com aquilo que estamos cocriando pelo pensamento. Porque a energia sexual é o combustível que vai impulsionar a realização dos nossos desejos. Pensem sobre isso. Pensem sobre isso.